Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo. Meu nome é Fernanda Hermesdorf e hoje eu serei a chefe de cabine desse vídeo. É um prazer tê-los aqui comigo. Espero que tenham uma ótima experiência durante essa jornada. Por favor, ajuste seus fones de ouvido. Agora sente-se, relaxe e aproveite esse voo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês mais um perrengue de viagem, que aparentemente é isso que vocês gostam de ouvir. E no vídeo de hoje eu vou contar o dia que eu perdi o meu passaporte lá no aeroporto de Los Angeles. Tudo começou em Los Angeles, isso foi em 2015. Eu tinha ido passar uma semana lá, inclusive foi a vez que eu conheci a Miranda, que é inclusive o meu primeiro vídeo aqui no canal, que tem bastante tempo. Essa era a minha primeira viagem internacional 100% sozinha. Eu já tinha viajado uma vez com meu pai e minha madrasta, uma vez de intercâmbio, mas com outras pessoas, outros estudantes, e essa era a minha terceira vez viajando pra fora, mas é a minha primeira vez realmente 100% sozinha. Eu tinha 17 anos. E exatamente por isso eu não tinha muita experiência e eu pensei, gente, eu preciso chegar cedo no aeroporto, pra não correr risco nenhum do eu perder esse voo. E foi exatamente isso que eu fiz. Se eu não me engano, meu voo era mais ou menos uma hora da tarde, por esse horário aí. E eu cheguei no aeroporto, era tipo umas 8h30 da manhã. Muito, muito, muito cedo. Eu não tinha noção o que era chegar cedo ou tarde demais no aeroporto, então eu preferi chegar cedo demais. E bom, eu cheguei, fiz tudo que eu devia fazer, né, de chequeio e tudo mais. E eu fiquei à toa, porque eu tinha muito tempo livre. E eu tava no LAX, que é um dos maiores aeroportos do mundo, mais movimentados. Então ele, assim, ele é gigante, tem muita coisa pra fazer. E eu falei, já que eu estou à toa, vou passear pelo aeroporto, enfim. Ver as coisas, ver as lojas e tal. Nem ia gastar nada, ia comprar nada. Mas eu ia conhecer e ver como é que era. Pra que que eu fui fazer isso, menina? Mas tudo bem. Então eu fiquei gastando todas as minhas horas ali de passeando, passeando, passeando. E aí, faltando mais ou menos uma hora e meia pro meu embarque, eu decidi ir pra minha sala de embarque, né, pra salinha lá e ficar prontinha. Sentei na cadeira, faltando uma hora e meia, sentei na cadeira e tal. E peguei meu celular, comecei a mexer no celular e tal. Gente, eu não sei por que, não consigo explicar, eu não sei. Só sei que eu precisei pegar a minha passagem. Não sei se eu queria conferir o horário, se eu queria conferir meu assento, alguma coisa do tipo. E eu falei, vou pegar a minha passagem. E a minha passagem, normalmente quando eu viajo, eu guardo juntinho numa bolsinha, com o meu passaporte e, enfim, documentos que eu preciso. É como se fosse uma pastinha, sabe? Uma bolsa bem plana, assim, bem alaçadinha, e que cabe em qualquer lugar e tudo. E lá eu guardo passaporte, passagem e etc. E aí que eu fui procurar essa bolsinha. Só procurar. Porque eu não achei. E eu abri toda a minha mochila, revirei ela toda e a bolsinha não estava lá. E aí, a minha ficha caiu. Eu acabei de perder meu passaporte e a minha passagem, num dos maiores aeroportos do mundo e falta uma hora e meia pro meu voo. O que que eu faço? E aí eu simplesmente entrei num estado de desespero. Eu levantei correndo e comecei a voltar nos lugares que eu tinha ido. O último lugar que eu tinha ido era o banheiro. Então eu fui no banheiro e comecei a revirar o banheiro inteiro, gente. Porque eu tinha certeza que eu tinha esquecido no banheiro. Então eu comecei a revirar, 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 revirar e não achei, simplesmente não estava lá. Saí do banheiro e falei, agora vou estar em cada loja que eu fui e procurar esse negócio. E foi a menina louca correndo nas lojas e eu chegava nas lojas. Você viu o passaporte tal, viu a bolsinha tal, não sei o que. Eu explicava tudo. E todo mundo, não vi, não vi, não vi, não vi. Aliás, teve uma loja que eu comprei coisa assim, uma loja que eu comprei lembrancinha. Era uma loja de souvenir. E era uma das lojas que eu passei o maior tempo. Então eu pensei, gente, se não ficou no banheiro, ficou nessa lojinha. E eu fui na lojinha, perguntei pra moça, a moça falou, não vi. Aí eu perguntei pra, tipo, todos os funcionários da loja. Porque eu estava, gente, eu falei, gente, se você não está no banheiro, tem que estar aqui, tem que estar aqui. E já virei, perguntei a vida do mundo e não acharam. E eu falei, meu Deus do céu, se essa bolsinha não estava no banheiro e não estava nessa loja, que foi a hora que eu comprei alguma coisa, eu perdi isso. Perdi, agora já era, me roubaram. E eu fiquei desesperada, comecei a ir em todos os lugares do aeroporto. Até que eu voltei no primeiro lugar que eu fui. Que é, gente, aquela esteirinha que você coloca as suas coisas numa bandeja, passa pelo raio-x e depois você pega. Cheguei lá... Abafada, assim, tipo, nem conseguindo respirar direito. O tempo passando, chega na hora do meu embarque. E eu falei, por favor, alguém envia meu passaporte? Tipo assim, já assim, em prontos, em prontos. Aí a moça, ah, você é a menina do passaporte? Aí eu falei, não sei, mas deve ser, sou eu. Aí a moça foi e me deu a bolsinha. Minha bolsinha, gente, linda, com tudo lá dentro. Eu dei a sorte de deixar essa bolsinha num lugar seguro, né? Que é um lugar próprio do aeroporto. Então a galera do aeroporto guardou pra mim. E por que que eu deixei lá? A bolsinha, ela era branca, branquíssima, da cor da bandeja. Então o que acontece? Quando eu tirei minhas coisas da bandeja e eu olhei por último, eu não vi a bolsinha lá, porque ela meio que se emendou na cor da bandeja. Então eu não vi. E é por isso que eu fui embora sem. Mas conclusão, gente, consegui achar. Foi um perrengue muito grande. E se eu tivesse, eu fico pensando assim, se eu não tivesse parado pra poder procurar essa passagem uma hora e meia antes do meu voo. Imagina se na hora do embarque lá a moça chega e fala passaporte, e eu vou procurar naquela hora ali. Eu teria perdido meu voo e teria tido um prejuízo de R$1.800. Mas graças a Deus eu vou conseguir achar. E, gente, 100% afobada. E assim, quando uma coisa der errado, as outras também começam a dar junto. Porque assim, você não pode ter paz. Eu lembro perfeitamente de eu entrar no avião assim, respirando fundo. Nossa, graças a Deus e tal. Consegui. E achando que minha vida estava feita. E achando que o meu dia estava salvo. Coitada. Porque ainda aconteceu mais uma coisa louca nesse dia. O meu voo pra Los Angeles não era direto. Nem na ida, nem na volta. Ele saia de Guarulhos. Agora, eu não lembro se era Guarulhos, Washington, Los Angeles, Los Angeles, Chicago, Guarulhos. Ou se foi o contrário. Eu não lembro qual que foi a escala de cada um. Eu lembro que uma escala foi Chicago e uma escala foi Washington. Não sei qual foi a escala da volta. Mas vamos supor que tenha sido Chicago em tela da volta. Vamos supor. Mas pode ter sido Washington também. Bom, eu tinha uma conexão em Chicago na volta. E eu não lembro exatamente quanto tempo era, gente. Mas acredito que era 40 minutos. E se você assistiu o meu perrengue de viagem sobre o dia que eu perdi meu voo, você pode saber o que eu acho sobre escalas pequenas, né? Eu já estava afobada que eu tinha perdido meu passaporte. Estava toda louca. E eu pensei, gente, quando eu chegar em Chicago, eu preciso correr para o portão para eu não perder esse voo. Porque eu já estava neurótica que eu ia perder o voo aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que, crianças, não cometam o mesmo erro que eu, né? Eu sempre dou lições para vocês aqui nos meus perrengues. O que acontece? Eu não sabia se esse aeroporto, como eu falei, não sei se é Chicago ou Washington, eu não sabia se eu tinha que pegar a minha bagagem e despachar de novo ou não. Eu não sabia. E uma pessoa, nessa situação, tem duas opções. Perguntar para alguém ou então simplesmente dar a louca e fazer o que quiser da vida. Qual a opção vocês acham que eu escolhi? A primeira, de ser sensata? Não, porque eu gosto de dificultar a minha própria vida. O que eu fiz? Eu escolhi a segunda opção, dar a louca. E por quê? Como eu falei, eu estava super afobada. E a minha conexão era de 40 minutos. Então eu pensei, gente, se eu perder tempo perguntando para alguém, vai me atrasar demais. Eu acho melhor eu tentar garantir isso logo. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Então o que eu fiz? Eu falei, vou supor o pior cenário. Vou ser pessimista. Vou supor que eu preciso de pegar a minha mala. Spoiler, não precisava. E aí, gente, quando eu saí do voo, eu fui seguindo as plaquinhas de baggage reclaim, né? Que é para você pegar a sua mala. Fui seguindo as plaquinhas e seguindo as plaquinhas, gente. E não chegava nunca. E eu andando, andando, e não chegava a parte da bagagem, não chegava a parte da bagagem. E eu comecei a desesperar, porque o tempo estava passando. E aí eu passei por um raio-x e passei por uma saída. Ah, passei por uma porta que falava assim, desse ponto não pode voltar mais. Se você sair desse portão, você não pode voltar mais para dentro do aeroporto. E nesse momento eu pensei, f***, eu acho que não era para ter vindo para cá. E aí, no momento de desespero, que eu resolvi perguntar, parabéns, estava bem atrasadinha, amiga. E aí eu cheguei e perguntei. Aí o moço falou, não, aqui não precisa. O seu voo, você vai pegar a sua bagagem só lá em Guarulhos. Aí eu falei, ah, tá. Nessa brincadeira toda, já tinha se passado mais de 20 minutos na minha escala. Eu só tinha mais 20 minutos para voltar para o meu portão. Só que, nessa brincadeira de achar a esteira de mala, eu tinha saído do terminal que eu estava. Eu simplesmente saí do terminal. E pensa para voltar. Porque para voltar é um caminho muito pior, que você tem que fazer uns check-ins de novo. Não é check-in, mas você tem que passar pela segurança de novo, você tem que ser revistada de novo. E, gente, eu comecei a desesperar também, gente. E aí eu falei, meu Deus do céu, por que eu vou inventar de fazer isso? E aí eu fui correndo para poder voltar. Tive que pegar um carrinho, tive que pegar um monte de transporte lá dentro do aeroporto e fui explicando para a galera, pelo amor de Deus, deixa eu passar que eu estou muito atrasada. E foi aquela correria que acontece, né? Eu lembro que eu fui passar pela parte da esteira, né? Que eles passam o raio-x e revistam. Eu tirei meu tênis, porque eu estava de tênis ainda por cima. Tive que tirar o tênis e tal e colocar na balança, na bandeja. Passou pelo raio-x. Eu não tive nem tempo de colocar o meu tênis, gente. Pensa que cena é linda. Eu com a minha mochila, com o tênis na mão, correndo pelo aeroporto. E fui correndo até achar o terminal que eu tinha que ir, o ponto que eu tinha que ir. E assim, desesperada, correndo, correndo, correndo e suando. Meu Deus, eu vou perder o voo. Eu não perdi o passaporte, mas agora eu vou perder o voo, porque eu sou porra não sei o quê. Para de ser doida! Gente do céu, que drama que foi essa situação. Eu lembro perfeitamente, como se fosse ontem. E aí, gente, eu cheguei a tempo, graças a Deus. Já tinha passado da hora do embarque, mas... Inclusive, eu acho que eu fui a última a embarcar, se não me engano. A última ou a penúltima, no máximo. Eu lembro perfeito. Eu estava com a minha blusa da Gap, uma blusa vermelha que eu tenho. Ainda tenho ela aqui. E eu sei que eu cheguei correndo. Eu corri com ela. Não dotei nem tempo de tirar a blusa. Aí eu lembro que eu entrei da aeronave, quando eu fiz o meu... Quando eu embarquei. A primeira coisa que eu fiz foi tirar a minha blusa, porque eu estava suando de calor. E tinha uma menina do meu lado, que ela até olhou para mim, tipo assim, como é que essa menina tem o calor? Está o frio do capeta aqui. E... Enfim, sentei. O meu assento era na janela. E, tipo assim, era um dos primeiros do avião. Eu lembro que eu cheguei, sentei e respirei. E falei, agora sim, Brasil. Agora vai, agora eu chego. E... Graças a Deus, é tudo certo. Mas, assim, foram dois sufocos de um dia. Eu nunca corri tanto, eu nunca... Sério, foi... Foi bizarríssimo, gente. E como sempre nos vídeos de perrengue, eu deixo uma moral para vocês, uma lição, um aprendizado para a vida de vocês. É a primeira, é que você não pode descuidar do seu passaporte. É, basicamente, a coisa mais importante da sua viagem. Então, assim, em todos os momentos, assim, de 5 em 5 minutos, confere estar com você. Porque você pode perder o seu roubado, e aí dá um prejuízo danado. Então, por favor, sempre fica checando o seu passaporte. E, enfim, principalmente na bandejinha da esteirinha que passa pelo raio-x. E o segundo conselho é meio óbvio. Gente, se você tem dúvida se a sua escala, você precisa pegar a sua mala ou não, pergunta. Sério, não dói perguntar e vai te evitar um dano muito grande. Se você não fala inglês, tenta gesticular, enfim, tenta achar um brasileiro que faz inglês para te ajudar. Mas pergunta antes, porque pode acontecer dos dois tipos. Ou você deixar a sua mala para trás, ou então você perder tempo e ir atrás da mala, sendo que ela já foi embora para o seu país há muito tempo. Então, por favor, tomem cuidado, não repitam os erros que eu já cometi. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Que loucura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assistam os outros que tem ali também, que eu já fiz. Um mais dois dele que o outro. Próximamente eu vou postar mais histórias aqui, porque eu tenho histórias quase infinitas sobre isso. Então, se você quiser assistir mais, se inscreve no canal para me atender. de nada e ativa o sininho, compartilha com seus amigos e me siga no Instagram, se você quiser, para acompanhar outras viagens, minhas e aventuras, tudo mais. E é isso, tamo junto e é nóis. Muito obrigada por escolher compartilhar o seu tempo comigo hoje. Espero te ver em uma próxima oportunidade. Tenha um ótimo dia! Tchau! 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 Tchau!